Você já viveu comigo, encheu de amor meu coração Defumou a nossa cama, deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto uma foto sua de corpo inteiro E hoje em minha vida é meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava Que como envolvo puder, vou beber mais uma pra te esquecer Veneiro, desce mais uma, confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo e choro pensando nela Você já bebi tanto que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama porque me deu um amor fingido Já estou me acostumando com essa vida de um pobre louco Põe a foto sobre a mesa, bebendo todas eu acho pouco Põe a foto sobre a mesa, bebendo todas eu acho pouco Não posso ouvir no rádio aquela canção que você gostava Que como envolvo puder, vou beber mais uma pra te esquecer Veneiro, desce mais uma, confere a conta lá na tabela Repete aquela canção que eu bebo e choro pensando nela